A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Então, ele tem que fazer um processo de transporte, a mais um desenvolvimento de desenvolvimento, como a organização de desenvolvimento do trabalho e desenvolvimento, como a organização de desenvolvimento de desenvolvimento, e de desenvolvimento de desenvolvimento do trabalho, para que, esse desse procedimento, é uma coisa que estamos fazendo com um processo de desenvolvimento Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir. e também sobre o nosso trabalho, como é que se apresenta, conversa ou se apresenta. Para ser um trabalho de todos os países, há um trabalho de aprendizagem. Fazer um trabalho de rápido e muito rápido, e um trabalho de aprendizagem. Os países têm um trabalho de aprendizagem, de aprendizagem de atos em terávido em torno de atos de rastagranda. e aí Obrigado. Obrigado. Tem um grande grandeza A grandeza de Arquipa ou Profesional, é um grandeza É um grandeza que é um grandeza que é um grandeza e um grandeza que é um grandeza em todos os lugares e que tenham estar em sintonia das elas das empresas com as áreas do tipo de atividade sobre o trabalho e também e também o conhecimento de conhecimento e o conhecimento do mundo de todos osados é uma das empresas que tem muito grande Obrigado, senhoras e eu, senhoras e eu, senhoras e eu, o senhoras e eu, eu quero dizer que é um dia o senhoras e eu, Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. Ap %. самых印izados em um ano de quando há um ano que... que o senhor, o senhor sobre o senhor que o senhor, até mesmo ano que BUEN, quando disse proposte o senhor, desde o senhor Ray Duran, não é mais uma baita жизнь. legally ou não é um emprego na ilhança? Então protegemos um trabalho desastecido no mundo. Vocês estão em qualquer lugar, mas os são gostou. Então eu acho que o senhor vai estudar uma biologia de nciação Nbagem de forma a madrugada, que tem uma capacidade de estudar muito ecológica no quanto mais. Então nessa forma. Eu acho que o senhor já disse que ele conseguiu seguir a gravidade de um plano a ser um plano. Ele surgiu em um plano de um plano de tristema, Neste a final. A final. O trabalho do ETA, A final. Agora, o trabalho do ETA, a realização do ETA, e informou que a fazer o emprego, a organização lhe deser tabula para fazer o emprego e da época Tchau. mas no matter what I did, it was at the time of the day, e'e'a de la lune, e'e'ra de lune. E'e'ra de lune, e'ra de lune, e'e'ra de lune. Eu quero agradecer a todos os nomes da Tumatri. Vim o Ieman, eu me soubana o presidente do Ion. E aí E aí E aí E aí E aí para fazer o processo de desenvolvimento para fazer o processo de desenvolvimento de desenvolvimento. Obrigado por assistir. Eu também tinha pensado que o trabalho está pior do.'" Tadinha o trabalho se só cria então. Cadê-la? Di tremendo como o Programme L mentally irritada sobre o capitalization. Vou ajudar a poder fazer dialogar. Tipidos atualmente da... é um caminho para o governo do trabalho. No ponto de vista, eu já consegui ter sido um grande apoio para que eu tenha sido um grande apoio para o governo do governo Eu vou pedir a gente que nos conhece o conhecimento para que os trabalham novos e o que eu sou, que eu sou um bom trabalho com o senhor e o senhor e o senhor o senhor e 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 o senhor eu tenho que agradecer a vocês que eu sou que eu sou estes eu sou e o senhor e o senhor e o senhor ele 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 e depois de fazer o trabalho com o J.F. o J.F. é uma pessoa que está realmente entendendo quando ele sentiu queimando. Quando ele sentiu queimando, não tem problema, não tem problema. Mas quando ele sentiu queimando, ele não sabe queimando, não tem problema. que é que eu amei o cara do que eu estou aqui coordinates do que eu sou da ma comunicação e eu estou muito feliz agora que todos os dias eu vou perguntar se eu se riquei com o trabalho como é que é que é o cara do cara? se tem algum caso para para a gente para a gente e eu estou de medir meu pai eu estou dizendo para ela para ela eu estou Like para ela como ele eu o cara assim que eu Eu gostaria de pedir a gente para ele. Eu gostaria de pedir a gente para ele. Nóng-nóng, muitas pessoas falaram assim. Por que eu gostaria de ir para você. Eu gostaria de ir para você com o professor. Mas eu gostaria de pedir a gente que não está. Então, eu gostaria de ir para você com o professor. Mas se você gostaria de ir para você com o professor. Eм E Com determina o que devemos ter atrasado Comattense STF Um Então 1 Ou um 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 Uma Um Um Então, se você gostou, é muito bom. E aí, por último, eu quero agradecer a gente com o Sv. Departes. E é o que você quer agradecer a todos os professores. E eu quero agradecer a todos os professores. E eu quero agradecer a todos os professores. E eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.